Eu hoje vou estar fazendo replantio aqui nesse vaso lindo dessa planta aqui, ó, linda, maravilhosa, vou estar também fazendo replantio dessa orquídea, vou pegar essas partes aqui, ó, e vou plantar ela aqui desse lado, e essa aqui também é uma orquídea, gente, mas ela não vai pra frente, eu vou estar colocando ela aqui também, porque ela é parecida com essa, eu acho que vai dar certo, e aqui é o meu dinheiro em penca, eu vou estar também, olha como ele está, enorme aqui, porém muito feio, eu vou estar tirando, né, tudo daqui, replantando ele no mesmo vaso, olha que vaso lindo, então eu vou estar replantando ele aqui, tem até uma muda aqui que pegou nesse daqui, e aqui é o meu corredor, esses daqui eu vou estar poltando, tirando folhas, né, que estão secas e tudo mais, então é isso, vamos lá, é, começar aqui hoje, hoje está bem frio aqui, está ventando, olha pro céu como está nublado, está ventando bastante, então vamos lá começar aqui. Oi gente, começando aqui mais um vídeo pro canal, e o vídeo de hoje, gente, vai ser replantando as minhas plantinhas, né, plantando aqui nesse vaso lindo que nem eu mostrei a vocês, rodando algumas plantas, cortando folhas, cortando folhas, vou estar adubando, cuidando aqui das plantas daqui de casa, tem plantas que precisa realmente ser trocada, né. Essa daqui eu ganhei pela minha amiga Iris, né, veio só essa partezinha aqui, gente, olha essa parte, mas já nasceu essa daqui, o vaso está muito pequeno, eu preciso plantar, então vou estar plantando esse vaso grande que eu comprei lindo, que eu comprei lindo e maravilhoso, eu comprei exclusivamente pra ela, e aí tem as outras, que nem eu falei a vocês, que eu vou estar também replantando ela, né. Aí está tudo que eu comprei pra replantar, eu vou estar mostrando a vocês agora, e vou estar já colocando aqui a mão na massa. Bem, aqui eu tenho a dina expandida, né, uns casos, aqui eu tenho o restante de terra, gente, que eu já tinha comprado, comprei aqui essa terra, né, ela é mais fértil das coisas, 20kg, e eu já fiz aqui essas cascas de pinos, gente, ó, e essas cascas de pinos eu vou estar decorando ali o meu vaso, então vamos lá. Eu vou estar primeiro mudando essa aqui, ó. Já coloquei as duas aqui na mão, vou estar primeiro mudando aqui as orquídeas, né, replantando elas, e a luz é maior que minha mão, gente, mas é só pra proteger, né. E aí depois eu vou estar fazendo os outros, e vocês vão vendo aí, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Bem, gente, essa daqui eu já replantei, ó, olha como ficou. Que beleza, espero que ela não sinta muito, né, não solta muito com a mudança, consiga se adaptar aqui desse lado, pra que o chaxim possa ficar todo tomado por ela, né, ela dá umas flores lindas, pequenininhas essas orquídeas. E que quando a gente mudar aqui da casa, porque nós vamos mudar, não sei, é, se ela lá no que vem, é, ela já fez completamente, pega aqui, na casilha, no chaxim, e que, no caso, quando ela for pra casa nova, ela fica em um lugar onde tome sol, né, assim, onde tem um solzinho e sombra ao mesmo tempo, pra que ela possa ficar em todo chaxim, florim, em todo chaxim. Vou tá colocando ela lá no lugar agora. E eu vou colocar um pouquinho de água pra ela se adaptar melhor. E aí E aí E aí E aí Aqui nasceu um pé de limão, oi, laranja, gente, eu não sei ainda, só sei que nasceu ali um pé de limão, laranja, não sei, mas o que for, depois quando tiver maiozinho, eu tiro. Olha como ela tá linda, agora a gente vai pro dinheiro em peca. A pera já tá preparada, gente, olha como esse vaso é bonito, eu comprei eles lá na loja do Aquipen, que é a partir de R$ 1,00 as folhas, e eu acho esse vaso muito bonito, e eu vou tá replantando aqui agora algumas mudas aqui. O bom do Aquipen é que ele é bem fácil de pegar, rapidinho ele pega e pega em qualquer lugar, porque ele é planta de forração, ele também fica muito bonito, pendente, né? Mas sempre acontece isso, ele cresce bastante, e onde ele começa a crescer, ele fica cedo, então a gente tem que tá sempre replantando ele. Eu não sou expert em plantas, tá? Essa é a forma que eu cuido das minhas plantas aqui em casa, quando eu tô sem o tempo. Então, como eu tô em casa agora, eu tô cuidando delas agora, né? Dando assim, um cuidado maior a elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele é muito lindo, ele é de cimento, eu vou estar tirando esse plástico dele, olha como ele é, eu vou estar tirando aqui e depois eu volto para mostrar a vocês, tá? Eu vou estar colocando a argila. Como eu não tenho a manta, eu vou estar colocando esse saquinho de sopa, ó, todo vazadinho aqui no fundo, porque eu não tenho a manta, eu já fiz isso com outras plantas aqui em casa e deu super certo, mas você faz aí da forma que você quiser fazer, e como eu disse, eu não sou nenhum expert em plantas, eu coloco todas as minhas plantas aqui em casa. E eu vou estar usando esse fertilizante aqui, gente, que eu ganhei quando eu comprei, eu comprei uma placa de, esqueci o nome agora, é negócio de coco, para plantar o, como é o nome, meu Deus? O chifre de viado, aí na plaquinha de coco, veio isso aqui, de fibra de coco, veio isso aqui, então eu vou estar colocando, misturando na terra, eu vou colocar todo, porque fala 10 litros, é, duas colheres de sopa, um vaso grande, o vaso é grande, então eu vou colocar ele todo. Antes que eu vá com o vaso me cobrar, Antes que o vaso fique muito pesado, eu não sou boba nem nada, eu já vou colocar ele aqui, ó, nesse suportezinho com rodinhas, porque depois eu vou estar levando ele lá para dentro de casa para decorar e ele vem se acostumando com o ambiente. A minha sala é um pouco escura, mas eu acredito que ele fique também, né, esses dias eu pesquisei, ele também fica, sobrevive salas escuras, né, e no dia que estiver muito nublado, muito escuro, eu acendo a luz. Então eu já vou estar colocando lá, né, é melhor fazer isso, antes que ele fique pesado demais, porque já está quase cheio e eu não aguento. Vou estar colocando aqui também, já vou estar colocando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto